Uma boa noite, boa noite a todos vocês que vêm aqui participar do nosso programa. Quero desejar a todos um feliz terça-feira para a gente, um programa. Aproveite bastante, hoje teremos a grande oportunidade de conhecer um pouco dessa figura fantástica do mundo da bola, Hiroshio Pereira. Então, vamos receber aqui hoje no programa o nosso amigo Hiroshio Pereira. Só comunicar a ele. Oi, Hiroshio Pereira, vamos estar aqui com a gente. Eu quero receber aqui, com muito prazer, uma grande honra, essa pessoa fantástica, Hiroshio Pereira. Fala, meu filho. Hiroshio, a sua cara está desligada. Fala, meu guerreiro. Estou dando uma arrumadinha aqui. É um pãozinho da noite aqui, aquele reforço, já estou chegando aí, hein? É um prazer enorme receber você aqui, hoje, no nosso programa, Leandro Gatti e você. No dia 12 de outubro, o nosso programa completou um ano de existência, vem crescendo a cada dia. E é mais uma história, uma biblioteca, é como eu falo. O nosso programa, Hiroshio, primeiramente quero te dar boa noite e a todos vocês ouvintes aqui, telespectadores do nosso programa. O nosso programa é um programa que não tem roteiro, nosso programa não tem pergunta marcada. Nosso programa aqui é nosso, é meu, é seu, é de todo mundo. É um programa agradável. Aonde que eu falo, o futebol de hoje é futebol de novela da Globo. O futebol de verdade ficou lá no passado, lá é a biblioteca de verdade. Quem quer ouvir história, então vem para o programa Leandro Gatti e você. Hiroshio, uma boa noite. Para a remisa da nossa conversa, conta um pouquinho para a gente, lá daquele tempinho, que eu gosto sempre de estar iniciando o nosso programa, aquele tempinho que não volta mais, e o que o Brasil sente falta. Conta um pouquinho lá daqueles golzinhos de paralepípedo, do chinelo, de pé descalço, nas ruas, campinho de terra batida. Conta aquele início seu lá para a gente, lá de trás, lá. Fala meu amigo Leandro Gatti aí, satisfação aí, está conhecendo um amigo aí ao vivo e a cores, né? E parabéns aí pelo teu programa aí, um ano, né? Está gatinhando como se diria no futebol, mas de princípio a gente já está vendo que é sucesso total, tá? Tem os meus amigos aí, já vi a entrevista aí, já acompanhei algumas entrevistas, show de bola, pessoas anônimas normais, pessoas de alto nível também normais, aonde é um tipo de programa que todo mundo é igual. Isso é o show de bola. Meu amigo, atropela, vai ser sucesso, conta com a gente aí. Obrigado pelo convite, tem um monte de companheiros, acompanhado aí, né? De vários estados aí, fiz a propaganda aí, falou, não é porque a gente vai estar lá não, né? A gente vai estar na telinha lá mais uma vez, mas vamos dar uma moral para o nosso amigo lá, Leandro Gatti, lá, que é um rapaz que vai estourar. Foi eu que agradeço. E aí, Iroge, como o nosso programa, ele não é um programa de roteiro, de perguntas marcadas, é um programa onde a gente é feliz com a simplicidade das pessoas, a gente traz pessoas que têm a verdadeira história do futebol, que carrega em si aquela biblioteca inteira. O futebol brasileiro hoje, a gente está vendo aí a Copa do Mundo, muita mídia, muito jogador de internet, como eu gosto de falar, jogadorzinho de Instagram. Aquele tempinho de terra batida, lá está aquele campinho de terreno baldinho, de trabe com dois pedacinhos de pau, o Brasil sente falta, acho que o Brasil sente um pouquinho dessa falta daquele terra batida, pé descalço. Pois é, Leandro, com certeza, né? Estava até conversando agora há pouco com um amigo nosso aí, muito fã de futebol aí, fanático mesmo. Aquele tempo não volta mais, infelizmente não vai ter, né? Que hoje é o famoso Nutella na bola, entendeu? Então, Leandro, tu também é mais ou menos daquela época, daquela geração, se não jogou, acompanhou, se acompanhou, jogou, enfim, cada um fez pouca coisa. A situação é que naquela época a gente primeiro se preocupava em jogar e depois o financeiro era automático. Hoje não, qualquer jogador está iniciando, primeiro ele já acha que ele vai ganhar, para depois jogar, meu ponto de vista, né? Então, como a gente vive num país democrático, cada um tem sua livre expressão e falar o que deve. Então, essa é a minha opinião, né? Sei que algumas pessoas não concordam, mas enfim, hoje o programa é nosso e a gente fala o que quer. É isso aí, pode ficar à vontade. Estava até falando com o amigo agora há pouco, lá de Arujá, né? Forte abraço para ele, lá em Arujá, São Paulo. A galera está ligadinha contigo lá, com nós. Eu estava falando para ele, o nome dele é Silas, né? Forte abraço para o nosso amigo Silas aí. Abraço, Silas. Um grande amante do futebol, começou aí até no início da nossa carreira, dando uma força moral empresariana a gente, né? Era um cara que, assim, às vezes tirava da mesa dele para poder estar nos ajudando. Hoje não. O empresário já começa bem, né? Com muito dinheiro, BMW, né? Até a forma de empresariar antigamente era diferenciada, né? O cara ia lá, pedia oportunidade, batia no portão, ia contigo, pegava trem, metrô, ônibus, ia junto com você. Hoje não. Porra, o cara bate um fio, porra, está indo aí. Pô, o cara chegou com a chuteirinha melhor, pagou um café, uma janta. Hoje tudo mudou, né? Infelizmente, não é só futebol, né, Leandro? Iroge, vou te fazer uma pergunta aqui. Você iniciou, viu algumas fotos, inclusive do meu amigo Renato, que vive aqui comigo. Ele falou que vocês conversaram hoje um pouco de manhã, através do WhatsApp, ele falou. Ele também ficou muito feliz, sabe? Na hora que eu falei, falou assim, esse cara jogou comigo, Leandro. Deixa eu ver a foto dele. Eu mostrei, ele ficou muito feliz. E eu quero falar pra você o seguinte. Qual foi o primeiro clube, assim, aquele... Onde você estava engatinhando, como diz o outro, você mesmo falando? Qual foi o primeiro time e qual foi a pessoa, assim, que mais te ajudou nessa época? A quem que te abraçou, te estendeu a mão? Bacana a sua pergunta, né, Leandro? Porque, geralmente, quando o cara está bem, ele esquece um pouco do passado. Tem aquele velho ditado, quem vive de passado é museu. Só que o museu está aberto e as pessoas vão visitar, né? Então, o que que eu te... Não é verdade? Então, eu te falo assim, cara, eu... O Irochi, né, mas, assim, poucos conhecem o Irochi, bastante como Pereira, né? Eu nascimento, cidade chamada Feira de Santana, estado da Bahia. Vim pra São Paulo, novo. E ali, se dedicando, trabalhando, né? E o pessoal viu que a gente tinha um pouco de talento pra estar atuando no futebol. Levaram a gente pra algumas oportunidades, fazer testes, né? Como eu morava na região de Itaquera, São Paulo. Então, todo mundo naquela época queria saber Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Fiz bastante teste, né? Só que naquela época já era difícil, né? Enquanto os caras que tinham mais condições, os empresários, os pais que tinham uma condição financeira diferente, chegava lá com o teu filho, com o tenizinho da Nike, Adidas, pá, que já rolava naquele tempo. A gente chegava com bamba, cabeção, com que chute, entendeu? Mas com aquela vontade de trocar o almoço pela janta, né? Então, assim, eu tinha muitas peneiras, as famosas peneiras, que hoje não tem mais no Brasil. As peneiras de hoje são diferentes, né? A peneira de hoje, o cara arma pra ver um, dois jogadores. Já combinado. Então, hoje é testes, avaliações, né? Cara, naquela época eu lembro que... Eu tentei várias equipes, né? Mas o primeiro clube que eu engatilhei mesmo, poucas pessoas sabem disso. No Juvenil foi o Corinthians. No Parque São Jorge, no Terrão. Só que ali eu não entrei pro Corinthians. Eu fiquei treinando assim, cara, cerca de seis meses a oito meses. No Terrão mesmo, assim, como o time BC. Quando os profissionais tinham compromisso, a gente ia no lugar. Aí, vinha aquela época de corte e liberava a gente. Aí tinha teste do Corinthians de novo, a gente ia e passava. Até que um professor lá, Maizena, o Ney, falou, Pô, cara, olha o seguinte, vou te dar um conselho. Tu é grande atleta, tu cumpre todos os requisitos. Mas, assim, infelizmente, tu não pode ficar aqui. Vou te levar pra tu fazer a avaliação em outro clube. Aí foi aí que ele falou, porra, vai no Flamenguinho de Guarulhos, vai no União de Mogi, vai nesse, que era time de menor expressão. E aí eu comecei a me ligar, porque o financeiro contava um pouco, né? E eles gostavam muito de mim. Então foi aí que eu iniciei, ali no União de Mogi. Pegava trem todo dia pra ir treinar, voltar. Acabei disputando ali. Até que depois eu tive uma grande oportunidade na portuguesa de esportes. Aí foi um local que eu fiquei mais tempo. Chega de cerca de 4 a 5 anos, né? A portuguesa era queridinha, dava bastante oportunidades. Então não tinha, era um time, assim, do povão. Então eu fiquei ali pelo longo período. Aí, como eu era da categoria de base, tava com 16 a 17 anos, e foi daí que eu tive a oportunidade de ir pra Lemense, que tinha um presidente da Lemense, Vando de Mello, que tava sempre na portuguesa, porque fazia uma transição de pegar atletas novos pra levar pra Lemense, e a portuguesa mandava pra lá pra pegar uma certa bagagem, né? Experiência. E foi nos treinos lá no Parque Ecológico do Tietê, que ele me viu e falou, pô, gostei daquele cara lá, aquele zagueiro, né? Alto, par forte, sem bola perdida. E me levou. Nesse dia eu me emocionei tanto que eu fui no banheiro, até perdi o busão, pô, pra ir pro CT. Aí eu fui muito bom. Rapaz. Até, meu, eu já afinei, já meti a caneta ali, fui pra Lemense, onde que eu tive a grande oportunidade de conhecer nosso amigo Renato, né? Pô, grande pessoa, né? Grande figura. A gente era juniors, né, cara? A gente era juniors, jogava sábado, e quando o time profissional não dava conta no domingo, a gente jogava domingo também, pra tu ver o nível do negócio. Iroge, a portuguesa, cara, é uma incógnita que eu sempre falei, ela é como, foi como América Mineiro, como um Paraná, o América hoje é estruturado, sempre foi, mas poucos sabem que na história do futebol, o principal clube de Minas já foi o América. O América Mineiro já foi um dos principais clubes de Minas. e hoje está sendo estruturado. Quero mandar um abraço aqui também para o Heraldo, atacante mineiro, grande pessoa, fantástico. Heraldo aí, atacante, passou por vários clubes, entendeu? Artilheiro Nato aí, nosso amigo Heraldo, já esteve aqui no meu programa. Iroge, hoje, a situação, o meu programa não é um programa político, o meu programa não é um programa de política, mas a gente não pode deixar de analisar, hoje, as políticas dos clubes. Hoje a gente vê, a portuguesa sempre teve um dos maiores ali, esse treinamento muito bonito ali, em São Paulo ali, era grande ali, e hoje a gente vê a situação que está. São Caetano, foi vice da Libertadores, hoje vem pelengando para lá, vem gatinhando de novo, aos poucos. O Paraná hoje, Paraná Clube, foi um dos maiores clubes do Brasil, e um dos mais ricos, hoje está nessa situação. Qual a sua opinião sobre isso? Então, Leandro, bem citada aí a tua pergunta, no meu ponto de vista, Leandro, o que acontece? A gente também, aqui a gente trabalha com o clube, mas o clube é amador, aqui, inclusive, um abraço para toda a rapaziada do Porto Belense, onde que hoje eu sou presidente, Porto Belense, futebol clube. Então você e o Renato, então você e o Renato, estão no mesmo caminho, o Renato é presidente do Ipiranga, e você, presidente do clube da sua cidade. Pois é, aí é o que eu te falo, então até para você controlar um amador, uma várzea, um amador, é complicado, o que eu posso estar te falando assim, em primeiro, em primeiro quesito, é a palavra em tudo na vida, seja no futebol, na vida, na profissão, isso se chama, é má administração. Quando tu fala má administração, não é porque entrou 100 mil reais no clube, o cara gastou 102, também, mas é a logística do negócio. O que que acontece? Eu tenho o meu clube aqui hoje, ele vira profissional, aí eu estou precisando de um zagueiro, aí eu tenho o Leandro, faz a mesma coisa que eu faço, tudo que eu estava, então eu vou avaliar vários fatores, só que o custo para o clube hoje, o custo-benefício meu seria 70, ou seja, vem por 90 ou 100, então o que acontece? É jogada de empresário, o meu clube, dependendo da divisão que ele está, 10 mil, 20 mil, vamos botar aí 1 milhão, é muita coisa, é onde tu vai fazer o teu giro, então hoje os clubes, pegam os diretores de futebol, antigamente diretor de futebol, na minha época, na Alimento, para almoçar com a gente, o cara não ganhava um salário mínimo, às vezes nem ganhava o que ele gostava, hoje, quem ganha em dia, é diretor, ex-conselheiro, todo mundo quer um cargo no futebol profissional, justamente, então o dinheiro já fica ali, então o que acontece? Aí falta, tipo assim, o Flamengo, pô, time massa, tudo vem, cara, assim ó, daqui a pouco um time grande desse aí, é o Cruzeiro, o Romba é grande, então tipo assim, a bola pune, o negócio vem lá na frente, entendeu? Com São Caetano, aquele oba-oba, pô cara, estamos no auge, não podemos parar, tem que ir, tem que ir, tem que ir, isso é a ânsia do ser humano, eu já trabalhei, como você falou da América, né, a portuguesa passou por isso, porque às vezes, tu tá vencendo dentro de campo, mas tá perdendo fora de campo, eu já trabalhei no futebol de Minas, tive a oportunidade de jogar no Pouso Alegre, futebol clube, aí voltei, depois tive uma passagem também pelo Tupi, campeonato mineiro, viagens longas, você teve aonde? O Tupi, Juiz de Fora, quando ele caiu, para a segunda divisão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, o Tupi de Juiz de Fora, ele é o golequeando? Então, deixa eu te falar, eu cheguei lá no Pouso Alegre em 2001, voltei, fui para São Paulo, o pessoal gostou, que era a segunda dona, aí eu desci, parece que foi em 2002, 2003, só que o pessoal me chama de Pereira, né, se tu fala assim, Hiroshi, o pessoal não conhecia muito, né, inclusive, quando eu cheguei na Alemense, o treinador era Marcelo Veiga, né, que Deus o tenha, que era lateral do Santos, aí eu fui para a Alemense, tinha o Mendonça lá, centroavante, nosso amigo Mendonça, negrão, gente boa, e aí eu cheguei lá, pô, como é teu nome, né, baianinho, cabelo grande, cheio de piolho, pô, é Hiroshi, não, pelo amor de Deus, fala teu nome certinho aí, compadre, fala, não, meu nome é Hiroshi Pereira da Silva, não, não, aí o locutor vai falar, pô, tirou a bola, Hiroshi, aí também, depois de um ano, surgiu o gato lá, o Sandro Hiroshi do São Paulo, né, então, confundiu um pouco, tigre, gato ou tigre? Era tudo, era gato, tigre, onça, né, então ficou Pereira, né, então essas pessoas mais próximas, amigos, né, no futebol aqui da região, Hiroshi, mas assim, por aí onde a gente trabalhou mais fora aí, um profissional de verdade aí, né, primeira, segunda, nas elites aí, Pereira, e eu não fiquei muito tempo no Tupi, eu fiquei lá, era uma gestão de empresários, né, o que eu te falei, eu fui com um grupo de empresários, mas cheguei a jogar um, dois jogos, tava Pimentel, tava Mila e chegando, daquela turma lá, era 2002, 2003, o negócio é assim, aí eu retornei pra São Paulo, porque eu tinha parceria com um grupo coreano, chamado Oceano Esportes, né, ele me quis de volta, e ele acabou pegando de volta o Mogi, que subiu pra segunda, pra Série B, aí a gente voltou pra trabalhar, ele não quis que ficasse lá, né, foi aí que essa parceria da Oceano Esportes, pegou o Pouso Alegre no final, que foi bem, e levou essa empresa pra São Paulo, aí primeiro clube eu joguei na Mauáense, era tudo por empréstimo, né, você era obrigado a ir, era a terceira divisão de São Paulo, agora era a quarta, mas era um luxo, porque São Paulo chegou a ter seis divisões, era Série A, B, C, D, B1, B2, B3, né, agora ficou, A, B2, e a segunda na geral, né, mas é uma peleia, cara, é difícil de jogar. Sabe por que que eu te perguntei, qual foi o âncer de algum tupi? Porque um dos maiores ídolos do tupi, hoje ele tá aqui em Mimoso, é treinador da categoria de base aqui do esporte pro Ipiranga, é meu irmãozão, começou aqui também, Ademilson, Ademito, o que o Massagista entrou, tirou o gol dele dentro do clube, alguém foi fazer o gol, o Massagista tirou, era o gol dele, tá aqui comigo no dia a dia, é meu irmãozão, é um cara que eu tenho admiração louca por ele, e esse programa, ele ligou pro Heraldo no dia, eu pedi pra ele fazer entrevista comigo, foi o primeiro programa que eu fiz, Ademilson e Heraldo, foi uma pessoa fantástica os dois. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para esse cara que é treinador do futebol de areia do Flamengo, de profissional do Flamengo, Rodrigo, grande abraço, Rodrigo, bom te ver aí. Aí, voltando ao assunto aqui, igual eu estou falando da política dos clubes, hoje, é uma situação muito constrangedora, os clubes, eles ficam presos aos empresários, né, hoje, o empresário acaba fazendo trabalho psicológico, de poder manipular a mente do atleta, para querer vender rápido para a Europa, aí, o jogador não consegue render, o jogador não consegue jogar bola, porque fica naquele ouvido do empresário o tempo todinho. o que você acha sobre essa atitude dos clubes ficar tão recém assim dos empresários? Então, Leandro, foi o que a gente conversou lá atrás, foi o que a gente conversou lá atrás, essa situação dos empresários, aí, voltando ao assunto, o que acontece? Os próprios clubes, as equipes, eles estão fazendo por merecer, porque um tempo atrás, eu lembro da época da Lei Pelé, que estava para estourar, entrava ou não entrava, a pá, coisa e tal, colocou algumas leis, se foi legal para o jogador, e outras, foi ruim. Antigamente, eu lembro que eu estava em Feira de Santana, Bahia, eu retornei, estava com 11 anos, aí, tinha aquelas peneiras lá, Vasco da Gama foi lá, coisa e tal, os diretores iam na tua casa, para conversar com teu pai e tua mãe, aqueles que mandavam em ti. Hoje, o pai e a mãe não mandam mais em jogador, em atleta, quem manda são os empresários, e 80% dos empresários, agora que está dando uma melhorada, esse pessoal, tipo assim, a gente também está fazendo a gestão futebolística, para entrar no meio aí, é bom porque o cara entrar e conhecer, não quer dizer que o cara não jogou, ele não entende, ele entende, às vezes tem um cara que estudou, não jogou, é melhor treinador em tática, em tudo, só que ele não tem aquela essência do futebol, essas perguntas que tu está me fazendo aí, eu tiro de letra, com o maior respeito, e respondo assim, sem gaguejar, sem nada, tu pergunta para esses caras aí, ah, é, e coisa, por quê? É, robotizado, são caras estudados, agora, tu pega um cara que trabalhou com a gente, com o Fernando Diniz, né, pô, o cara jogou, entendeu, é, é outra linha, tu pega um Rogério, tu pega quem jogou realmente, por quê? Tu passa a entender, tanto dentro e fora de campo, aí esses empresários só chegam na porta do clube, ou na porta do escritório, na porta do campo, para treino não, então assim, está muito complicado, e os clubes ficam à mercê, o empresário automaticamente, ele transfere o cara, e chega e fala, porra, ou tu deixa o cara ser vendido, ou não vai entrar tantos milhões para o clube, o clube vai fechar, que está quebrado, aí o clube é obrigado a aceitar, ou aceita ou quebra. Você falou no Fernando Diniz, você chegou a trabalhar com o Fernando Diniz? Não, eu cheguei a jogar contra, né? Contra? Sempre foi um cara... O que que você acha do trabalho dele hoje no futebol brasileiro? Porque hoje no nosso futebol, você mexe com o clube aí, como você mesmo falou, essa preferência louca, eu acho que é uma loucura, opinião minha também, de achar que os de fora são bons lá, os treinadores europeus são bons, e os nossos não valem nada. Eu tive um médico pelo seguinte, Jorge Jesus veio para o Flamengo, ganhou o Caranhaba quase toda lá, né? Fez um... Ah, que o Jorge Jesus é isso, o Jorge Jesus é aquilo. Se ele fosse tão bom, por que que ele nunca dirigiu o grande da Europa? Se ele fosse tão bom, por que que ele não foi chamado para a seleção e não o Filipeão? Entendeu? O Filipeão foi chamado para a seleção portuguesa, foi em quarto lugar, se eu não me engano, ou terceiro lugar, não me recordo bem agora. Por que? Se ele é tão bom, aí que eu fico olhando essas coisas, a Libertadores, Dorival Júnior, que covardia o Flamengo fez com ele também, Dorival Júnior, e Filipeão, dois treinadores brasileiros, qual a sua opinião sobre isso? Ô, Leandro, então, feliz aí mais uma vez, a tua pergunta. Cara, vou te falar, tu pegar uma vaca, eu sou, entendeu? Tu pegar uma vaca, ela cheia de leite no meu peito, e aperta. É fácil, o leite vai sair, que é uma beleza, só não sabe se é de qualidade ou não, entendeu? Agora, tu tirar o pé, é difícil. Manda uns caras desses aí, pega um time de série B do brasileiro, série C, um time que está lutando contra o rebaixamento, um juventude, um esporte, onde a gente trabalhou, enfim, nessa situação. Cara, vou ser bem sincero, se eu tenho o curso de treinador hoje, tu tem um pouco de conhecimento, e coloca para a gente trabalhar no Flamengo, a gente vai trabalhar. Eu só não sei se o resultado vai ser igual ao dos caras, de repente pode ser melhor, ou pior, mas o que que acontece? É o que eu estou te falando, tu pega um jogador top de linha, num time grande, pô, vai render um negócio. Pega um jogador desse daí, numa série B, numa série C, não vai, não vai dar. Então, assim, em poucas palavras, a gente resume o negócio. Manda esses caras aí, lá para o Nordeste, lá, 40 na sombra e 50 no sol, pô, hoje é tudo ar-condicionado, hoje o negócio, é assim, tá fácil. É o que eu falo para os caras, se a gente hoje, tem 10 anos a menos do 5, a gente está jogando frouxo aí, tem jogador que já vai parar com 30, 32, os caras não aguentam. Em relação a, só voltando ao assunto dos treinadores, o que que acontece? É tudo em marketing, tipo assim, quanto que é que Jorge Jesus vem? Ah, vem um milhão e meio. Não, o cara não vai ganhar um milhão e meio, meu, ele fechou por 700, sendo empresário tal, é 200, ele estorna para o Flamengo, muitas vezes, assim, por que que o teu programa vai estourar? Porque nos programinhas aí, vai falar isso aí no programa do Neto, ali, eu já fui em outros programas aí, grande assim, né, não importa falar o nome aqui, tá tudo aqui, tudo anotado assim, para mim não tocar nos assuntos, e outros também, profissionais sim, não pode perguntar, não pode falar, quem é que vai entrar nesses assuntos? E o jogador, ah, eu vou patar o clube, pô cara, eu quero que tu vá patar o clube, mesma coisa com o treinador, tem treinador empresário, lembra na época do Luxemburgo, onde que ele se queimou? é isso daí, vai você Pereira, e o Leandro Gatti, tô precisando de vocês dois, no meu dois times você joga, só que é o seguinte, vou conseguir pra vocês lá, duzentão, tá? Só que você só vai pagar 150, e tá tudo certo. Muitas coisas se explicam, é assim. Ó, quem entrou na live agora também, abraço, Marcos Renato, tatarão, aí Renato, saudade da Lemense, hein Renato, pô, correndo naquele canal, né, hoje é só na bicicletinha, na academia ali, ar-condicionado, né, meu amigo, só tem história pra contar, quem tem história, Renato, aquele abraço, hein, show de bola, ver o amigo aí, voltar a contar, que tá depois de 22 anos, Leandro. Pô, que bom, cara, esse é o poder do programa, Leandro Gatti. final do ano, Leandro Gatti, vai dar o bicho, depois de 22 anos, daqui a pouco, tá pegando o programa da TV aí, os encontros da Record, de volta pra minha terra, família se encontrando. E hoje, a gente tem o nosso programa, acabei de falar aqui agora, nosso programa, aí, Ney fala, olha, nosso programa, eu acabei de falar da política dos clubes, como que se transforma, vamos falar um pouquinho, da sua história, como jogador, você também jogou em vários clubes pequenos, de médio, pote, eu considero aquele time pequeno, lá do passado, como foi o Bangu, na época de Caçó de Andrade, como foi, e entre outros, aí, eu queria saber de você, como que era a estrutura, você acabou de falar agora há pouco, de brincar, cunhado, canavial, e de academia de ar-condicionado, aquele tempo lá, era um tempo mais difícil, hoje, os pais, nós não temos muitos jogadores, por quê? Essa é a opinião minha também, vamos fazer um teste, no Flamengo, o pai, vamos embora, vamos fazer um teste, no São Caetano, rapaz, eu tenho que ver, meu filho tem que estudar, tem que isso, mas eles não lembram, que o São Caetano, há uns anos atrás, foi vice-campeão da Libertadores, cara, é vitrine também, a portuguesa, está começando a se reestruturar, entendeu? E hoje, os garotos, estão subindo com 17 anos, para o profissional, atravessando a etapa, hoje você não vê mais, com o Ronaldo Fenômeno, com toda a qualidade, você não vê um lateral, que sabe cruzar a bola perfeitamente, porque eles não têm essa base, mas, eles já estão atropelando o degrau, você não vê um garoto aí, com a, ó, um exemplo, não é crítica, você talvez concorde comigo, Vinícius Júnior, grande jogador, habilidoso, técnico, mas finaliza bem? Não, por quê? Atropelou a etapa, e atropelou a etapa, o tempo cobra, o tempo cobra, você aí, vai cobrando, o tempo, dentro da base, os ensinamentos, é degrau por degrau, então, ele atropelou, e subiu, ou botou o pé no quinto degrau, já, para subir a escada, por isso que ele tropeçou, e vem tropeçando, e agora vem aí de novo, o que que você acha, sobre essa situação? Tu tem toda a razão, vou te falar, como funciona, eu te falei lá na portuguesa, aí depois mandaram a gente descer lá para lá imenso do interior, onde que trabalhamos com o nosso amigo aí, o Renatão, por que que eu desci? Porque eu não estava preparado? Pô, eu estava com 16 anos para 17, não, porque o cara vinha que eu tinha um futuro, só que eu ia ficar lá, ou não ia ser relacionado com os jogos da portuguesa, Zé Roberto, final do Dêner, tinha acabado de, né, está estourando, Capitão, Hollywood, só os feras, então ele falou, pô, esse cara, nós manda para o interior, bate cabeça lá, pega a bagagem, lá, aqui ele toma a quitorede, lá ele vai tomar água, vai começar a dar valor para a vida, entendeu? Quando ele voltar, e foi isso que aconteceu, é o que eu te falo, é a chamada, queimar etapas, tem alguns jogadores, até com 15 anos, com 16, que tem condição de estar no meio profissional, sim, mas falta muita bagagem, um pensamento rápido, uma malícia, um campeonato disputado, outro, é onde que entra o lance do empresário, mais uma vez, porra, tu pega, tá, tu pega o filho do Leandro Gatti, aí, está com 17 anos, está estourando, se tu não pegar, o cara vai falar isso lá para o Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, está de olho, aí chama mais duas testemunhas, e vum, em cima, e pá, e almoço, e janta, os caras pegam, e os caras, os jogadores, não tem culpa, velho, não tem culpa, porque é o que todo mundo quer, tu pega um clube, tu está dentro de um clube, entendeu, vou te contar uma história rapidamente, foi jogar lá, chegou uma época, eu fiquei na expressinha da portuguesa, porque naquela época, tinha o expressinho, o profissional ia jogar, a gente fazia preliminar, o sub-20 ali, entendeu, aí o que acontece, quando tinha os jogos no interior, a portuguesa vai jogar lá, em Mojiguassu, onde o Renatão jogou lá, era pau, aí vai jogar, o que foi fazer, rapaz, é jogo amistoso da portuguesa, jogo festivo, final de ano assim, encerramento, contra a seleção de Porto Feliz, vou te contar essa rapidinho, para você, para os amigos, pode ficar a vontade, rapidinho não, pode contar a vontade, quero ouvir a história, vou te falar, aí beleza, aí entra o São Caetano, na jogada, aí está eu lá, pá, coisa e tal, português 1x0, pá 2x0, e seleção de Porto Feliz, aí o cara pegou, pá, um cara lá, baixinho, cabeça grande, rapaz, 5 metros do meu campo, para frente, aí o goleirão nosso, o juiz, mandou ele bater direto, o cara falou, chuta lá Ademar, Ademar, 27 anos, aí beleza, aí todo mundo, aí eu falei, esse cara é louco, Porto Feliz, seleção de Porto Feliz, ele trabalhava lá na roça, colôno lá com o pessoal, Ademar, meu goleiro foi, ela já tinha entrado, eu falei, rapaz, cacete, entendeu, o cara chutava, foice, coco, ferro e pedra, aquela bolinha lá, pá, da pênalti, seis gols, pegou, foi lá no V, beleza, aí pá, e nós, pum, pum, aí vamos meter um saco nos caras, pô, os caras, aí depois saiu de novo, outra falta assim, mais diagonal, aí o cara, bota na área Ademar, e todo mundo, pera na prazer, ele pum, lá no F de novo, aí nós foi lá em 3x2, aí bate e reabate tudo, aí tinha um cara assim, com todo o respeito, faltando um dente aqui, outro aqui, sobou o leitinho, o cara falou assim, valeu, valeu Adãozinho, valeu, nós foi embora, cara, aí nos anos seguintes, o São Caetano, aí o português não pegou, que ia fazer esses jogos, o senhor sempre pegava 2x3 caras, Adãozinho, 23 anos, Ademar, 27, certo, foi lá, São Caetano, saiu da série C, foi pra B, da B, foi pra A, quando subiu da C, pra A, levou esses dois caras, foi fazer amistoso lá em Porto Feliz, interior de São Paulo, levou os dois, os caras arrebentou, meu, quem hoje, com o clube brasileiro, a Europa, tu chegou hoje, se o cara não for profissionalizado, com 16 anos, 17 anos, tu pode, ó, bater na porta, nem tem negócio de bater em porta, acabou, se isso, que a gente batia na porta antigamente, opa, tudo bem, pô, queria saber que dia tá tendo teste aí e tudo, aí tinha aquele segurança lá, metido, não era nada do clube, você já é profissional, eu falo, não, não, já, aí, tem quantos anos e tal, aí tu falava que era abaixo de 20, que ela, porra, vem aí amanhã, hoje não é por e-mail, cara, porra, tô com o jogador aqui estourando, pá, o Bahia quer, e o Benfica e coisa, manda o link dele, manda o perfil, ninguém queria nem que não era, pessoal, claro, naquela época, a estrutura de tecnologia, era pouco, né, mas é isso aí, aí hoje, meu, é a famosa queimar etapas, voltando no assunto, todo esse giro que eu dei pra te explicar, pois é, hoje, tu já viu alguém falando, e o outro aqui também, o Damião aqui em Ibirama, Santa Catarina, Damião do Internacional, eu tô aqui em Santa Catarina, eu disputei o catarinense aqui, né, aí eu vi pro São Bento, né, aí onde meu amigo Silas, de Alujá aí, né, o Silão tem grande participação, porque a gente também pegou uma fasezinha meio ruim, aí eu tava lá em São Paulo, minha transferência tava em São Paulo, que eu tinha jogado no Mogi novamente, a terceirona do Paulista, e fiquei trancado ali, só que daí a terceirona do Paulista tava com aquele equipe, tipo assim, sub-21, né, e podia cinco jogadores acima de idade, quando eu cheguei, já tinha uns cinco, é o sub-23, aí eu já tinha, aí eu não pude, né, aí teve uma equipe aqui de Santa Catarina, São Bento, porque os caras já me conheciam, eu falava, pô, nosso time tá precisando de zagueiro, só volta o zagueiro, o Paco e tal, manda o Pereira pra cá, o Hiroshi, o Paco e tal, o pessoal já me conhecia, só que daí, cara, pra tu ver o nível, a transferência, né, foi nessa daí que nosso amigo Silas providenciou tudo, pagou, não pensou duas vezes, confiou no nosso potencial, né, até conversei com ele hoje, né, quem planta, colhe, né, ele sabe do que eu tô falando aí, e vai entender pro futuro, e daí a gente veio pra Santa Catarina, cara, vim aqui, joguei a primeirona do Catarinense, a segunda, voltei, me emprestaram pro outro clube, e foi aqui onde que eu fiz residência, conheci minha esposa, em torno disso tudo, então, Deus sabe todas as coisas, se eu não venho pra cá, através do amigo lá, que conseguiu aquela grana, pra pagar a transferência, eu não tinha, né, porque até o momento, só tinha pegado, diga-se de passagem, clubes de, acessão melhores, né, que pagava um ou dois salários, era só pra tu se virar, pagava aluguel, pagar água, a luz, e ter um troquinho pra comprar um tênizinho, uma roupa, não tinha aquele dinheiro sobrando, né, mas é isso aí, meu querido, eu tô te falando, então, hoje tá bem difícil, quem tem, tem, quem não tem, né, infelizmente, tá bem complicado. nada. Mas, Lógico, você falou, e, vamos soltar, já falo um pouquinho aqui, tem uma, parabéns pelo programa, saudades desse tempo em campo, é, acho que é Silas que tá falando, eu acho, abraço, Pereira, não sei o que, tem o rosto de uma mulher aqui, parece. Eu acho que deve ser a esposa dele, ou a filha, né, se for o pessoal, mas o que eu tinha falado, quero mandar um abraço pra você também, Silas, em um dia, você pode estar participando do meu programa aqui também, seja bem-vindo, é uma honra receber você, tá bom? Aí, voltando ao assunto aqui, você falou de uma situação muito interessante, que eu acho, eu já entrevistei o Bugica, já entrevistei vários, jogadores, atletas do passado, com o próprio Tinga, o Paulo Sérgio, todos falaram a mesma coisa, a preliminar, hoje, faz falta aquele momento pra isso. Faz demais, porque o que eu te falo, o que acontece, era um preparatório, muitas vezes tu não tinha oportunidade, era uma forma de estar colocando os jogadores em atividades, né, aí hoje o pessoal faz o que? Eles colocam no time B, separado, né, tendo o cara separado, tudo, te conto mais um, assim, Cruzeiro, amigo nosso também aí, grande Tinga, aquele abraço, Tinga, né, não pode ficar de fora, esse é o irmão que eu ganhei, que Deus me abençoou com esse irmão aí, cara, um cara fantástico, um cara que mora no meu coração sempre, Tinga Paraná, eu quero falar nisso, foi bom, coisa que eu já estava esquecendo, eu quero agradecer imensamente ao Tinga Paraná, porque ele é um cara que vem intermediando e me fazendo cada vez mais ampliando meu ciclo de amizade, de irmandade, como hoje me apresentou mais um irmão da bola, mais um cara fantástico, quero agradecer ao Tinga de coração por tudo, Tinga, um beijo para você, um abraço bem apertado, meu irmão, você é diferenciado, seu programa é um sucesso, Papo de Estrela, ó, galera, quero deixar aqui para vocês já, vai lá no YouTube, se inscreva lá, Papo de Estrela, com o Tinga Paraná e Darcio Caldeira, vai lá, dá esse apoio lá, que esse cara é fantástico, muitas resenhas, um programa maravilhoso, vai lá, Tinga Paraná, Papo de Estrelas, então, voltando ao assunto aqui da preliminar, pode concluir, por favor? Faz muita diferença, porque, tipo assim, a gente estava sempre em atividade, a gente tanto fazia a preliminar, como depois a gente assistia, porque, tu pegava uma bagagem, tu via, na hora que aquele cara lá, não tinha condições, o treinador já sabia quem que ia entrar no lugar dele, hoje não tem, são raridades, tu pega o rapaz aí do Palmeiras, revelação aí agora, tu pega o outro, o Henrique, tu pega o Rodrigo lá, que estava no Santos, foi lá, então, está tendo bastante, mas antes era de caminhão, isso daí, entendeu? E assim, esses guris aí nessa época, com todo o respeito, não joga, tá? Não joga, podia até jogar, mas não tinha oportunidade não, rapaz, o negócio lá era madeira, o bicho pegava, era assim, era, o chicote estrelava, né, na gíria aí, não era fácil, o cara levantava, já ia embora, e não tinha ai ai, e hoje é muito caicai, né? E hoje, até os médicos, eu vi uma, eu dei uma risada, um tempo atrás, eu estava dando risada, lá no auge da pandemia, começou a reprisar aquela Copa de 70, algumas copas, reprisou a Copa de 70, o médico maçaí, entrou com um balde daquete, de massa preto, com gelo e água dentro ali, hoje, os médicos, tudo de maçaí, são de fogo, tudo certinho, e os caras levantavam, batiam o pé no chão, e estavam no jogo, hoje fica rolando, três dias no campo, rolando, rola pra lá, rola pra cá. Eu vou te falar um lá da Alemense, que a Alemense naquela época, eu acho que era terceira, era B1, era quarta, te contar uma, assim, aquela ânsia de ficar dentro do time, não sair, não ser cortado, quando o teu nome saía lá, cara, entre os 18, 20, pô, tu nem queria, tipo assim, pô, atropelar ninguém, é um respeito, né, ter uma vaguinha lá, tu treinava durante a semana, enquanto que eu não estava entre os 20 lá, pô, tu nem botava a cara no portão, concentrado, pro treinador passar a comissão, né, eu fiz dois jogos pela Alemense, com o meu peito do pé trincado, bicho, e não falei nada pra ninguém, pra não perder a vaga, tu entendeu? Naquela época, eu nem bebia cerveja, hoje o cara tomou um pouquinho, né, um danãozinho, eu fui no médico lá, em Leme, cheguei lá, um tiozinho lá, pô, cem anos, cheguei lá, ele olhou, aí eu fazia assim com o peito do pé, né, fazia, tac, 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 aí ele falou, o seu pé tá igual o meu relógio lá, tuque, tá, né, tem um monte de clofenaco aí, tô fazendo quente, pra coitê, ele falou, você vai continuar com o balde no gelo, e todo dia vai tomar uma latinha de cerveja, eu olhei, eu falei, eu não entendi, o cara ali, né, recém subindo, depois ele me explicou, cara, 15 dias eu fiquei bom, eu não bebia, comecei ali, né, aí por quê? Porque a cerveja contém a cevada, e ela ajuda a calcificar a cerveja gelatina, hoje tu pega o cara aí, pisar no pé do Neymar, do cara, tá capaz de ficar fora da Copa, e eu não fiquei no jogo contra o Fora, contra o Guarçoane, o Palestra de São Bernardo. Renato pediu pra você contar aí, Renato, ele já falou aqui no início, foi uma das primeiras coisas que ele falou aqui, tá, mas eu quero que ele conte de novo aqui, a seu pedido, Renato, vai ser um prazer, meu irmão, e quer que você conte um pouquinho aqui, Iroge, sobre Marcelo Veiga e Mendoza. Tá, esses daí, né, assim, esses daí eu tenho que respeitar os caras, o Marcelo Veiga, que Deus o tenha, Renato, um convençor, que a gente naquela época, a gente era da base ainda, mas muitas vezes a gente era utilizado no profissional, né, como eles sabem, né, e muitas vezes o juniores jogava, que era o junho no sábado, e o profissional no domingo, a maioria das rodadas, às vezes o profissional jogava também no domingo, e era uma coisa tão bacana, cara, que eles sabem, o pessoal do profissional, quando não jogava em Lembre, que é jogar em outra cidade, a gente ficava tudo no alojamento, porra, com um radinho aqui, pai torcendo aqueles caras, hoje não, tu viu aquela regia do jogo, o Corinthians estava jogando em um lugar, o João estava no pagode no outro, já muda tudo aí, entendeu o nível da futebol? Ah, sim, pô, o Marcelo Veiga, assim, começou, foi ali no Santos, se destacou lá, desceu para o Leme, pô, mas os caras eram a resenha do futebol, né, e o bom que, assim, não tem o que falar deles, né, eles davam bastante oportunidade, grandes profissionais, não sei se o Mendonça, perdi o contato, né, não sei se está vivo ainda, ou Deus o levou, ou o Marcelo Veiga, eu sei, né, mas assim, o Mendonça também, naquela época, o Mendonça também não faz tudo, ele era um profissional lá também, e ele exigia bastante, ele dava a preparação física para nós, Renatão sabe, o bicho judiava, tinha vezes que ele colocava para mim, ficar pulando no colchão, com um peso de 5 quilos na perna direita, outro na esquerda, e cabeceando, hoje não existe mais isso, mas fazia diferença, era aquele beabá do futebol, hoje não se usa mais, mas era o que tinha para aquela época, mas os caras eram muito gente boa, aí os caras dizem que Filipão saia girando, procurando jogador do Grêmio, para nas boate nos lugares, eu lembro que uma vez, e lembra, a gente dois, o Lemense profissional ganhou, e o Lemense Juniors também ganhou uma partida, então teve um show lá na cidade, foi todo mundo, no barzinho, e a gente não tinha muito custo, ficar gastando, era mais para o cachorro quente, para o lanche, e a gente foi liberado esse dia, aí pegaram e liberou, a gente passou lá, botou as becas, a melhor seleção que você tenha, mas os caras são sensacionais, eu lembro que eu fui, mais metidão, pasagueirão pozudo, aí o Renatão era mais reservado, xerife querendo mandar, mas não mandava em pora nenhuma, só banca nenhuma, aí a gente subiu, aí estava tendo lá essa festinha, parece que tinha as esposas, a namorada deles, o rapaz jogador, o pá sempre era manjado, e daí eu só sei que teve uma briga lá, e eu subia para o português, eu prometi para ajudar, para pegar a moral com o homem, porra, pegou, afastou, seguramos o cara, aí show de bola, eu fiquei grandão com moral, aí no treino de terça-feira, chegou lá, todo mundo na roda, aí chamou nós cinco, para entregar o profissional, aí eu pensei, o cara falou, pôrra, Pereira, qual é a minha mão de ar, coisa e tal, já ia botar no time de cima, e fechar, já renovar o contrato, ele falou, Pereira, pode dar dez voltas no campo, coisa e tal, que se meteu na briga, onde não tinha que se meter lá, é junho ainda, aí quebrou minhas pernas, Leandro, dei bote errado, mas assim, nós tínhamos uma turma, nessa época aí, aí eu lembro que o Renatão, ele foi para um time chamado Mojiguassu, e daí eu subi para São Paulo de novo, aí eu continuei por lá, eu fiz uma esporte, aí nunca mais encontrei um amigo, através de você, mais uma vez aí, lembrando aí, mas foi momentos assim, que a gente ficou um ano, eu cheguei lá, eu lembro que foi em março, na real, eu fui junto com a portuguesa, fazia um jogo treino, lá com a portuguesa, aí todo mundo da portuguesa desceu, e eu não, para me trocar, fiquei lá em cima, os caras me procuraram, acabou o jogo, e falou, tu foi mandado embora, meu, todo mundo se desceu para trocar, os caras disseram que tu inventou mais, eu falei, não, eu vim emprestado para o time aqui, eu já sou jogador da Alemense hoje, eu sou jogador dos caras, como que eu vou jogar contra os caras? Os caras já viram, a gente tinha um pouco de personalidade naquela época, eu não joguei, os caras perdiam 2x1, Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, essa resenha começou a ficar graça, você já vem falando, só que eu vou te fazer uma pergunta, que você falou lá no início, que você viu esse cara, então você deve ter treinado com ele, pelo menos, sim, o Dane, era difícil de marcar ele? O Dane, na real, a gente já tinha noção, ele dava um tapa na bola, aí parece que o neguinho, ele flutuava, ou tinha sebo nas canelas, porque tu tocava nele, ele nunca caía, era um jogador assim, diferente, eu acho que, se Deus não tivesse levado, ia ser aí, de repente, até, no meu ponto de vista, um cara candidato a ser um dos melhores jogadores do mundo, ele ia para o Vasco, aí depois ia, com certeza, ia ser vendido para fora, era um jogador diferenciado, tipo assim, ele pegava do meio para frente, assim, era um cara técnico, tático, juntava um pouco de cada coisa, faz de conta que ele seria um Messi, mas o Messi ainda perdia, né, naquela época, para ele, assim, em termos de, um pensamento rápido, assim, é meio inexplicável, assim, porque ele fazia a coisa que tu não imaginava, aquela jogada que o Messi fez, parecida até com o Maradona que fez também, que foi aquele auge tudo, aquilo dele fazia no treino, era mais ir nos jogos também, só que antigamente, o, o, muitas, muitas gravações ficavam, né, e outras não, mas aquilo ali era normal para ele, ele arrastando, é, a mesma coisa o Zé Roberto pegava ali pela, pela lateral esquerda, né, que o Zé era daquela época também, para tu ver o nível que a portuguesa revelava, Zé Roberto, o Dene, capitão, o goleiro lá, o Clemer, o pessoal, o Adilson, o Fábio, o Rodrigo, é assim, então se tu, o Rico, o Souza, depois os caras de ser o Passantista, voltou, eu joguei com o Souza. Eu tenho um, um furo de, de pesquisas, de alguns grandes jogadores, que marcaram a história no, no nosso futebol, que poucas pessoas sabem de onde que saiu. Eu tenho uma irmã, a minha irmã de Gonçalo, amo ela, porque ele mora em Franca, São Paulo. Sim. O Fernando Praes, se eu não me engano, ele foi revelar no Francana. O goleiro que foi do Vasco, o Palmeiras, terminou no Ceará, se eu não me engano, ele jogou no Francana. Verdade. Mas isso é verdade, meu, eu ia te falar como que funciona, inclusive, tu lembra até um pouco o Fernando Praes, pô, já foi no gol, já, agora veio? Tô por causa do nariz, né? Pô, eu não queria falar, só que o amigo falou, né, pô, e do, né, cabelinho aí, né? No Bichamanga, Luciano Huck, tá bom. Pois é, bem complica, né? Leandrão, qual é o fio da meada? Um exemplo, a cidade que eu nasci, Fena de Santana, Bahia, Alex Alves, Paulo Exitório, Júnior Baiano, Papai Cerva de onde? Vitória e Bahia. Então, o pessoal só vê de onde o cara estourou, mas não sabe de onde o cara saiu. Então, tem muitos jogadores que saíram de clubes pequenos, né? Na minha situação, já te falei, né, eu sou, até tem jogadores que não gostam de falar, que jogou no União de Mugia, Ex-Suzano, inclusive tem aqui um parceiro nosso, joga no Porto Belense, que é o nosso time aqui, né, é um amador aqui de veteras, né, acima de 35, é Porto Belense Futebol Clube da cidade de Porto Belo, vai fazer aí quatro anos de fundação aí, aí a gente tem aqui uma equipe aqui, dos veteranos, tem 218 equipes no Estádio Santa Catarina, aí tem uma tabela que joga ida e volta, então todo sábado tem aquela resenha, mas não é um campeonato, né? Mas ninguém quer perder também, né? Aí a nossa equipe aí tá dizendo, nove jogos sem perder, esse ano só perdeu duas, três partidas, se eu não me engano, no Estádio, né? E é o que eu te falo, aí os caras não falam que saiu do União de Mugia, de lugar, tem aqui que joga com o Nome no nosso timezinho, tem o Alencar Baú, ex-goleiro da Chapecoense, Santa Cruz, tem o nosso amigo Gletts, que agora é goleiro da Havaí, diga-se, passai, jogou lá no Ex-Suzano, quinta divisão, final do ano passado, a gente tava aqui na Beira Maqui, tomando um anzinha mais reservada, né? com o chapéu embaixo, porque parece que jogador não pode tomar o Danone, né? Agora, como eu já parei, pá, agora os caras tem que ficar mais, né? O que que acontece? Aí nós tava contando, aí eu falei, pô, cara, aquele time lá de São Paulo, Gletts, né? Pô, o União, aquele Iracirrapolense, não sei o que, ele falou, pô, tá louco, hein? Tu é velho, hein, bicho, aí tu passou em um monte de time que já fechou as portas, tu é doido, aí eu falei, eu já passei em um monte de time também que hoje tá rico. Então, é bom. É por isso que eu gosto, eu não sei se eu chamo de Rocha, se eu chamo de Pereira, não sei o que mais. É bom os dois, né? Se um tem o outro, pô. Eu vou, acho que eu vou te chamar de Fabiano Hélio, hein, Zagueiro, que você também parece Fabiano Hélio. Fugira, bicho, ó, ação chegou quando eu tava com caneta no bolso, ó, senão eu ia, pô, né? Fabiano Hélio, galera? Uma vez eu disse, parquei lá no Recife, lá, aí desci, e tal, e tava vendo aquela época lá do Fabiano Hélio, não sabia pra onde que ia, né? E o povo tudo em cima, tudo olhando, aí eu passava a mão, eu falei, pô, cara, fiz um lanche, se eu tô com a boca suja, tão me olhando, tão me olhando, até se eu tava fazendo a caminhada lá, na, na orla ali de, na orla lá de Recife, pô, boa viagem, né? Pô, chega um cara, pô, pode tirar uma foto com você, pô, Fabiano Hélio, você aqui, aí pegou, foi, vó, eu já tive, só pra, não fugir o raciocínio, pra mim não esquecer, eu já estive aí no Espírito Santo, por uma vez, joguei dois, três jogos pelo time aí, fui emprestado, aí vim embora, Rio das Ostras, é depois da ponte Rio-Viterói, é isso? Uma cidade? Não, Rio das Ostras é Rio ainda, mas é bem perto do Espírito Santo, né? É próximo, mas é assim, tem uma, uma boa distância, mas é, pertence ao Rio de Janeiro ainda, né? Pois é, confundi aí, mas é bem próximo. Você atravessa Santo Eduardo, aí você já chega no Espírito Santo, eu sou conterrâneo do grande superérgico, foi, marcou história no Fluminense, aí, grande superérgico, faleceu depois de câncer, há uns anos atrás, é, pessoa fantástica. Rapaz, o Fabiano Ler, vamos lá. Olha só, a gente, às vezes, vê no nosso futebol, como que as coisas, como que as coisas se transformam, né? As coisas se transformam, assim, numa, o futebol é mágico, eu falo que o futebol é mágico, ou aí o futebol é internet, o futebol bom é da sua época, da época que eu tive o prazer de acompanhar, entendeu? Pô, eu tive o prazer de ver grandes atletas, as pessoas ficam maravilhadas aí com o que o, grande jogador eles fazem, que o Haaland faz, pô, o Haaland faz coisa sensacional, velho, aí, mas o que ele fala, o Haaland faz, o Ronaldo Fernão já fazia, o Daniel já fazia, entendeu? Então, é o que eu tô falando, hoje a criança, hoje fica, através da mídia, como você falou, através da mídia, hoje ela, médico psicológico, de quem tá assistindo, fala que o cara é isso, o cara é aquilo, porque o futebol de verdade, é o futebol que eu vi, o futebol que você, o Renato, tinga, jogaram, esse era o futebol de verdade, é o futebol que você entrava dentro do campo, e queria jogar, se ficasse no banco, ficava puto, ficava apunhado, hoje não, o cara tá no banco, tô ganhando meus 800 mil, aqui sentado mesmo, não tenho compromisso de nada, se o time perder, a culpa não é minha, tô ganhando meu dinheiro, tá no mês, hoje o futebol é assim, infelizmente, o que que você acha, o que que você acha, dessa seleção brasileira hoje? Hoje assim, o cara tá falando lá, meus 800 mil, antigamente, o cara tá ganhando meus 800 mil, e os caras tem medo, tá? Antigamente, eu como zagueiro, a gente ganhava uns 800 reais, 800 reais, um exemplo, só no dois zeros aí, né? e a gente queria os laterais e que viesse bastante bola na área, pra quê? Tirar? Claro, cara, hoje, tem um jogo da Holanda aí, que o time deu dois chutes no gol, ah, é muita tática, é muita tática, muito robotizado, e muito medo, hoje, ó, eu tava jogando uma vez, não sei se foi amador profissional, não lembro, é muita coisa, né? Aí o computador, às vezes, não capita muita coisa. Aí a galera riu que isso acabou, eu falei, pô, eu tava jogando aí, pá, um goleiro aí, quando o cara vir, o goleiro falou, não deixa chutar, não deixa chutar, aí passou a jogada, eu olhei pro cara e falei, velho, vem cá, você é goleiro? Ele falou, sofre, se o cara, como que eu não vou deixar o cara chutar? Ele vai chutar uma hora e você vai pegar. Então, assim, parece que o jogador entra em campo, já com medo. Você viu o jogo da Seleção Brasileira? É muita tática, só que é o seguinte, os jogadores de hoje jogam, jogam, só que essa rapaziada aí, esse desastre de hoje que você tá falando, antigamente era tudo normal, antigamente, a essência do futebol perdeu um pouco. Vai sair a convocação da Seleção Brasileira. Tu lembra a convocação? Parava, meu, o treino era 3 horas, a convocação era 3 e meio, o treino era marcado pras 16 horas, parava pra gente ver, ataque, vamos ver quem vai no ataque, por quê? Tinha Romário, Bebeto, Viola, Dodô, e não sei quem, tinha 15 atacantes, pro cara escolher 4, Edil, o segundo futebol, hoje, o cara vai escolher Neymar, e ver quem é, não, nada contra o Neymar, joga muito também, mas Neymar e mais uns 3, 4, tu viu como convocou 5, 6 atacantes, um esquema tático de 2, tá variando, um ficando e outro voltando, por quê? Porque no meu ponto de vista, Leandro, hoje a reposição é fraca, não tem, no Brasil e no mundo, não tem, a reposição, eu tiro até por time, eu vou lá de baixo, Amadores e tudo, tem um campeonato que a gente participa aqui na praia, né, eu já não jogo mais, é muito contato, né, o cara tá naquela idade do condô ali, condô aqui, aí deixa pra jogar mais uns campeonatinhos mais importantes, né, que sai um, né, uma gasosa, um negocinho, então tu se prepara aqui, na região onde eu tô, tem aqui, Porto Belo, Bombas, Bombinhas, Tijucas, um dos grandes campeonatos amadores da região, né, grandes jogadores, grandes ex também, até mandar um abraço aí pro meu amigo Leandro Mala, tá ligadinho aí, a galera de Tijucas também, aí forte abraço. Abraço pra todo o povo de Tijucas. Aí o que acontece, a reposição é fraca, por quê? Hoje eu tô com 40, o Leandro também tem 40, hoje eu tenho, então, as equipes chamam a gente pra jogar, não é porque a gente é mais craque de bola, é que não tem reposição, se eu não jogar e outros não jogar, são atletas a menos, a mesma coisa no profissional, tá levando os guris porque não tem, no meu ponto de vista, né, pra daqui a pouco não levantar um debate aí, e o pessoal fala, pô, esse cara é louco, não sabe o que tá falando, né, só que eu vejo dessa forma, Leandro. Eu vou acrescentar mais um pouquinho nisso que você falou, o Tite não, o Tite não acredita nos jogadores que ele levou, não acredita, ele não tem confiança nos jogadores que ele levou, ele levou um time porque ele achou que ninguém ia se machucar, eu vou te explicar o porquê, o Neymar se machucou, a posição do Neymar era quem? Everton Ribeiro, ele botou o Paquetá, aí botou mais um volante, botou o Fred pra jogar, certo? E o Lateral, porque ele não botou o de origem, que ernava pela direita, escalou o direita, jogou muito bem. Mais uma polêmica, mais uma polêmica, boa pergunta, mais uma polêmica, ele pegou, levou o Danilo pra Lateral, o Danilo se machucou, quem era o reserva? O veterano, Daniel Alves, por que ele não botou, botou o militão? Ele levou o Daniel Alves pra quem então? pra fazer figura? Pra se o Brasil ganhar a Copa, dizer que ele ganhou todos os prêmios possíveis? É pra isso? O que acontece? Só afirmando o que o amigo tá falando, é verdade, na minha opinião, eu acho que ele errou, por quê? Eu acho que o Daniel Alves seria um fator opensivo por ali, o militão não tem culpa, ele jogou muito bem, mas ficou mais o quê? Jogando no 3-5-2, mas ele não escalou o time no 3-5-2? Sim, é verdade, ele pegou, botou um cara com lateral precisão de apoio, mas o cara não tem a característica de atacar, ele é defensivo. Aí, o outro fator principal, eu sou fã, é meu canterrano aqui, Capixaba, e Charles, a máquina pra mim, mas é a Charles pra um lado e o Vinícius Júnior pro outro. Se o Pedro é o centroavante de área, por que que não bota o cara pra jogar, então, é o único centroavante que tem? Aí você tá improvisando o jogador e queimando os outros, pra que levou, então, tem outras posições, tem outros grandes jogadores que podiam estar, então, se você não tem confiança, não leva. Aí, que eu me apego naquela coisa que conversamos, lá atrás, no início da nossa conversa. Foi isso? Foi esses que ele realmente queria levar? Foi ele que escolheu? Porque eu não sei, tipo assim, antigamente, os caras aí, 94, 2000, era 4-4-2, era um time ofensivo e dava conta, e hoje tu joga aí com 4, 5 homens na frente, o time tem dificuldade pra furar os bloqueios? Por quê? Quantas seleções que não tem grandes tradições, aí o cara faz aquele marketing, porra, os servos e não sei quem. Antigamente, o futebol mais reforçado, o Brasil tirava isso de letra, hoje é uma grande dificuldade, tá? A gente torce que chegue, nós somos brasileiros, temos que pensar positivo, né? Que chegue na final, seja campeão, mas tem que ralar muito, Leandro, tem que ralar. Porque, igual você falou, você foi muito, assim, você botou um ponto crucial nessa entrevista, quando falamos sobre atletas de seleção, atletas do passado, atletas do hoje, porque o meu programa é assim, é onde que eu procuro dos meus entrevistados mostrar a visão do ontem pro futebol de hoje. Isso é o ponto principal do meu programa, que eu quero mostrar pras pessoas que me acompanham, que estão sempre aqui, como que era o futebol de verdade, o futebol assim, concreto. não o futebol de bexiga, de soprano, futebol de bola raiz, futebol de pé no chão. O que que acontece? Nós, em 2002, vou falar da última seleção que nós fomos campeões, em 2002, o Filipão levou, se eu estiver errado, você me recorda, levou Luizão, Edilson, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, e Rivaldo, que ainda jogou de ataque, o Rivaldo ainda. Foram esses, que ele levou de comando de frente. Mas vamos falar dos três, dos quatro ali. Ronaldinho Gaúcho, levou Edilson, Luizão e o Ronaldo. ficou de fora. O Mário, o Washington, coração valente, né, que está fazendo gol abaixo de zero aí, Dodô, e outros grandes craques. Então, o Brasil tinha a opção. Hoje, não consegue ter. Por quê? Não tem, não tem, não tem, não tem opção. O que que você mudaria ali nessa seleção hoje? Sua visão? O que que acontece? Naquela época, Romário estava no Brasil jogando, Luizão, os caras estavam ali, então ficou elas por elas. Mesmo o Pedro estando no Flamengo, sem revelação, Libertadores, fazendo gol, etc. O Richard está lá fora. Foi no contexto total. Hoje, assim, CBF, FIFA, Sul-Americana, primeiro é a grana. O que acontece? Hoje, os patrocinadores, tem jogadores hoje que tem contato vitalício com a Nike, com a Adidas. Dependendo do jogador que está ali, pela visão do negócio, o cara não vai jogar, porque eu tenho contato com a Nike e tu não tem. Tu tem com a Adidas, eu não tenho. Meu, então, assim, não é só o futebol. Por quê? Hoje, tu joga com Vinícius Júnior vindo do lado, Rafinha vindo do outro, ou qualquer um dos dois rapaziada ali, Rodrigo ou outro, até o nosso amigo Antony vindo com o Pedro ali fixo, fechou. Só que o Pedro vai passar para entrar, porque o Richard não é aquele novo estilo Pedro, ele é aquele cara que vai para o trombador e arrasta. Na época de Ronaldo, Ronaldo fazia o mesmo papel que o Luizão, Luizão que o Ronaldo. o Ronaldinho tinha aquela classe, como o Rival também tinha aquela classe, só que os caras voltavam e sabiam compactar o meio campo, faziam a linha de quatro fechar, faziam os caras quebrar. Tinha os dois volantes lá atrás, quando um lateral ia, um cobria, o outro já chegava, então fazia assim, essa volta. Hoje não, é muita tática para pouco futebol, meu velho. Iroge, vamos mudar o nosso programa agora, já falamos de todas as polêmicas que tinha para falar, graças a Deus, botamos todas as pautas em cima para as pessoas verem como é a situação do futebol de ontem e de hoje. Vamos para a parte mais engraçada do nosso programa, vamos para a parte das risadas, já demos risada também. Eu quero saber de você o seguinte aqui, eu perguntei o Ademilson, o próprio Ademilson, que teve a situação das mais engraçadas que eu vi dentro do futebol, porque foi assim, uma coisa inusitária para mim naquele momento. O Massagista entrou dentro de campo e tirou o gol dele. Qual foi a cena mais engraçada que você apresenciou dentro do futebol? Então, só te lembrar que a gente, eu falei de muitos lugares, né? Aí eu saí ali da Portuguesa, aí subi aqui, aí ali em 2013, eu fui lá, fui em casa lá, disputar a B, brasileiro, depois a gente passou lá pelo Sport, por alguns clubes ali, e a gente foi pelos interiores, né? Eu fui jogar a Copa do Brasil, me emprestaram a Copa do Brasil, Picos, Picos do Piauí, aí eu fui jogar o Piauí, aí eu acho que era River, um negócio assim, Cidade de Picos. Aí a gente ficou naquela região, né? E eu lembro que jogamos contra o Asa de Arapiraca, Lá em Alagoas, o confronto ali, né? Então, o engraçado foi aquele, o primeiro, contra dois, aquele que eu ia ser emprestado para a Alemense, eu fiquei emocionado, fui no banheiro, aí esqueci, aí eu fui de van. do Curzão lá, né? O Leão, o pessoal da Leões da Fabulosa, estava lá, da Portuguesa, um abraço para a Leões da Fabulosa, aí fui já junto com os caras, quando eu saí, pô, ninguém, cara, Parque Ecológico, Parque Ecológico, Parque Ecológico, eu falei, pô, e agora? E aí a gente, né, pô, tinha que ir para a escola, um monte de coisa, aí quando eu estava saindo, os caras estavam lá, aí eu, né, fui no cantinho ali do carro dos caras, aquele furgão, né, com o vando de mel, aí fechou, é Deus que faz essas coisas, essa foi uma delas. E a segunda, cara, pô, o 10 dos caras lá, subiu, pai, cheguei lá, aí, sabe aquele pique que tu sobe, o vestiário é lá embaixo, né? Aí subiu, então acho que eu estava acostumado a pegar aquele jogozinho ali no Piauí, para 3 mil, 4 mil pessoas, né, aqueles atletas que são da região, jogam profissional, mas não saiu ainda para o cenário nacional maior, fica só ali, nós, nós testem ali, aí quando ele subiu lá contra o Asa, que viu lá 25 mil, 20, pô, aqui, ele subiu, ele trancou, né, aí ele falou, peraí rapaziada, já volto, ele desceu, cara, o cara, fez nas caras, aí, aconteceu uma situação, aconteceu uma situação mais ou menos parecida comigo, inclusive o Renato presenciou, eu, eu participei durante 10 anos de um projeto aqui que tem mimoso, inclusive do Renato, que iniciou esse projeto aqui, que é Escolinha, começou com Escolinha Amigos, depois se tornou Escolinha de Esporte Clube Miranda, o nosso time foi para a final em Vitória, aqui na capital, chegou em Vitória, aí nós fomos no Hotel Bristol, Hotel Chique, Hotel Cinco Estrela, Hotel, onde ficou a seleção do Camarões, na Copa do Mundo no Brasil, aí eu desci para o café da manhã, eu sou apaixonado, não sou mineiro, mas sou apaixonado por pão de queijo, quando eu olhei naquela mesa, aquele monte de pão de queijo, entrei comendo pão de queijo para baixo, para cima, para baixo, para cima, o olho estava indo para sair, na hora que eu fui no quarto pegar minha mochila, me deu vontade de ir no banheiro, pensei para cá, eu só não fiquei para trás, porque o filho do treinador gritou dentro do olho, falta o Leandro, o olho já estava saindo, venho eu correndo atrás, espera o tempo, a cada situação que acontece com a gente, você nem imagina, o futebol é bom por causa disso, isso que eu gostei do futebol. Eu te falo, só conta a história quem tem história, inclusive, até essa chamada do teu programa, essa camisetinha que está aí, é de um clube em Tijucas, bonita, um abraço lá, o clube Joaia, Joaia de Tijuca também aqui, o futebol é forte, amigo E. O esposa dele, Kaká, aí o pessoal lá está tudo ligadinho, eu estou para ir em Santa Catarina, já estou conversando com o Tíder também, eu tenho algumas coisas, quero ir a Santa Catarina, quero conhecer, é um estado que eu tenho prazer enorme de conhecer, quero conhecer Blumenau, quero conhecer muita coisa em Santa Catarina, porque eu tenho uma paixão louca, mas minha paixão maior é pelo Nordeste, eu sempre fui apaixonado pelo Nordeste, qualquer lugar do Nordeste eu sou apaixonado, não importa se é de rua, de estrada de chão, ou se é de vários hotéis bonitos, eu gosto do Nordeste, sou apaixonado. Beleza, Leandro, eu estava vendo muito bem, apesar de ser lá do Norte, do Nordeste, a gente vem aqui cedo para a região Sul, mas a gente gosta bastante de lá, e hoje eu estava ali vendo ali no YouTube ali, a cidade de vocês aí, bacana, Cachoeira, Mimoso ali, um abraço pessoal de Mimoso aí, show de bola a cidade. Mimoso é uma cidade, Mimoso é uma cidade maravilhosa, Mimoso parou um tempo muito por conta de políticas, que hoje tem um prefeito aqui novo, não gosto de falar de política, mas é um prefeito, é um cara que é meu amigo de infância, foi praticamente criado junto, ele é um garoto, ele tem 32 anos, foi o eleito prefeito mais novo do país, ele está mudando a cara de Mimoso. O Antrator, Renato, como secretário de esporte também, Renato revitalizou o esporte de Mimoso, está trazendo de volta os campeonatos de bairro, projetos de criança, basquete, que Mimoso há muitos anos não tinha, hoje tem escolhinha de basquete, quero mandar um abraço a todos do basquete Mimoso, então é isso aí, cara, eu acho que as pessoas, elas têm que ver aquilo que faz o bem para a cidade, ela não tem que pegar, ah, não vou pegar fulano de tal, porque fulano de tal foi da oposição, não tem isso, é a cidade, a gente tem que lutar pela cidade, não é por si próprio, entendeu? E é por isso que ele está dando o que falar com os melhores prefeitos da cidade. A gente deseja sucesso aí, novo prefeito aí, nosso amigo Renato aí, está em boas mãos, é um cara conhecedor, rodado, convencei ele aí da dificuldade, ficou um tempo parado, a você também, então a gente está vendo aí que a cidade de Mimoso estão com pessoas aí inteligentes e que gostam do esporte, né, e é o que eu falo para você, quando eu vim aqui na região de Santa Catarina, cara, vai ser um prazer estar recebendo um amigo aí, já tem o Tinga aqui, tem mais um amigo teu aí, a partir de agora, então as portas estão abertas aí, vamos só conversando, antes, tem um projeto ali do Tinga também, Jogo das Estrelas, dia 22, lá no Paraná, né, em Curitiba, Curitiba, isso, entendeu? Então a gente... Ele até me convidou, ele até me convidou para esse Jogo das Estrelas, para estar presente, maravilha, pô, é um prazer, cara, pode vir aí que... Ele até me convidou, só não pode me confundir com o Fernando Price, pois é, e também vamos chegar na região aqui, Balneira Camboriú, Itapena, Bombinhas, Porto Belo, a gente está por aqui, né? É só vir tranquilo em casa aí, valeu? obrigado mais uma vez pelo convite aí, esse programa aí, do Leandro Gatti aí, e é verdade, é o mais que está crescendo no país, porque é difícil ver essas entrevistas aí, deixa a gente à vontade, puxa lá de baixo, né, opiniões assim, situações, é tipo aquele cara crachá, não tem nada aqui, é manipulado, né, é tudo preto no branco, gostei, assim que precisar uma vez, só me chama antes, e estamos juntos. Jerônimo, para encerrar nosso programa, aqui, eu seleciono alguns nomes, para você falar sobre esse futebol de coisas, pelo que nós temos no Brasil, pelo que o Brasil era ontem, o que o Brasil é hoje, dentro do esporte. Então, eu seleciono alguns nomes, tá? Eu seleciono alguns nomes, eu tenho aqui, eu queria que você falasse sobre algumas pessoas, só para a gente encerrar. E o primeiro nome é do baixo, do baixinho, Romário. Melhor da área, todos os tempos, pequena área ali, para mim o melhor. Ronaldo Fenômeno. Botava na frente, arrancava, matador, ninguém segurava, né? E esse aqui é da sua posição, Roque Júnior. Aí sabia, ele é de duas gerações, aquela geração da quebrada e da técnica, então ele juntou os dois, onde que disputou ali, levou tudo no Palmeiras, né? Eu, quando eu vim para Santa Catarina, eu era muito criticado, porque eu queria ir, né? E o pessoal ainda estava naquela fase de quebra, até que o pessoal começou a ver que de pé de zagueiro saiu um bom passe para o volante, para o meio, até para o atacante. Cansei de dar passe para os caras aqui fazerem gol, pô. Aí chegou uma hora que eu falei, bora dividir o bicho comigo, pô. Esse aqui, você já deve ter visto aí para o São Paulo, pela época que você jogou, ele também já estava iniciando por aí. Hoje, um dos caras mais resenha que tem dentro da internet, virou meme na internet, por causa do Arpatide, Amaral. A figura, nosso parceiro, lá de no interior de São Paulo, gente boa, Capivari, o homem foi tudo na vida, foi coveiro, foi tudo, está direto por aqui nas eventos, inclusive vai estar aqui no jogo das estrelas aqui, Balneário Camboriú, a resenha é grande, Amaral era tipo aquele cão de guarda, não era grande jogador, mas é tipo assim, faz aquilo, o cara fazia, jogador foi obediente, às vezes não vai na tática, não vai na teca, mas assim, é o cãozinho de guarda ali, se deu bem, abraço para ele. Sabe das duas histórias dele que eu mais dou risada? Eles falam que a história mais engraçada é a do Apartheid. Eu não acho que a do Apartheid é a mais engraçada, não. É do Blaine e o tio dele? Não, a primeira é dele no Vasco, que ele conta, que lá no Vasco tinha as duas repartições, Edmundo e Romário. Quando ele tocou por Edmundo, o Romário xingou ele. Quando ele tocou por Romário ou por Edmundo, foi vice-versa. Tem uma que pegou e chutou no gol. os dois reclamaram com ele. Essa foi uma das partes muito engraçadas. E a outra é a hora que ele come rato pensando que era frango, a passaria na Indonésia. Ele é uma figura. Ah, e tem uma situação da mãe dele. Não sei se você já escutou. Ele falava que a mãe dele pesava 200 quilos e que tinha sequestrado, que agora ele era famoso, eu tinha que contratar segurança. Ele falava, não mãe, chegar alguém para te assaltar, deita no chão e não se mexe não, que eles não vão te levantar. Figura, né? Que figura. Figura. Esse, esse que eu vou te falar aqui agora, é uma figura muito importante. então, eu respiro fundo para falar. Peço desculpa, a minha emoção quando eu escuto falar dessa pessoa. Priscila, quero mandar um abraço para você. Priscila Rocha, um beijão. Estava sempre comigo aí. Um abração, Priscila. Esse é uma pessoa, para mim, uma das mais importantes do nosso país, do nosso esporte, o que carregou a nossa bandeira. é o maior ídolo que eu tenho dentro do esporte. Eu não escondo o maior ídolo de todos, para mim. Não tem ninguém. Ayrton Senna. Aí sim, aí, não pode nem falar muito, porque esse daí foi diferenciado, para mim, diferenciado, vai custar a outra aparecer. Pode chegar igual a ele, mas melhor vai ser difícil. Concordo, assim, no meu gênio e grau com você. Então, é isso aí, Rocha. Foi um prazer enorme. Essa resenha foi maravilhosa, um programa muito agradável, um sorriso, é como eu te falei, o nosso programa não tem roteiro, nosso programa não tem pergunta marcada, nosso programa que você mostra a sua visão do ontem para a visão do hoje. Então, foi um prazer enorme. Obrigado por esse programa muito alegre que tivemos aqui hoje. Foram muitas risadas. Cara, foi um programa de alto nível, porque eu acho que o brasileiro, esse... João Ricardo, o famoso JJ do Nordeste, cheio de Recife. Prazerzão, João Ricardo. Aquele abraço, Ricardinho. Jogou comigo também, Ricardinho, aqui em Mimor do Sul. O homem aí é esporte e santa, ou náutico, né, de Timbu, né? Ele foi treinador do esporte, do massa do esporte. Aí sim. Eu quero te agradecer imensamente por esse dia maravilhoso, essa terça-feira maravilhosa, que hoje foi um programa que não é um programa de comédia, mas te garanto que teve mais risadas do que muitas plateias de circo por aí, porque foi um programa assim, de dois amigos conversando, contando história. Obrigado por me apresentar mais um nível altíssimo de história aqui. Essa visão do nosso futebol foi agradável demais poder te conhecer, ver a sua opinião, você se expressou nas suas opiniões, cada pontinho, cada vírgula que você colocou nas polêmicas, nos momentos engraçados, nas suas histórias, cada pontinho detalhado dessa história, desse programa de hoje. Só tenho a te agradecer e o Tinga Paraná por ter me apresentado a você. Então, quer agradecer alguém ali? Quer mandar uma pergunta? mais uma vez, agradeço pela oportunidade, porque a vida é assim, é um ajudando o outro, hoje eu te ajudo, amanhã eu te ajudo e assim nós vamos tocando a vida. A nossa vida é uma roda gigante, ela gira sempre, nós não sabemos como vai ser, entendeu? Então, o que acontece? Pode te ver através do Tinga ali, conheci do amigo, gente boa demais, conheci você agora, pessoa sensacional. Obrigado. quando quiser convidar, só me fala antes aí que a gente vai estar à disposição. Eu quero fazer um super programa, eu quero fazer um super programa aqui com você, com o Tinga, com todo mundo junto aqui no super programa, um mega programa, para a gente dar muitas risadas, fazer uma mesa redonda, chamar o Renato, quero convidar o Marcos Renato aí com a gente, que vai ser um prazer enorme convencer você dos tempos de lá, e a hora que você quiser vir, a hora que você quiser vir, a hora que você quiser vir, aqui na minha cidade, conhecer minha cidade, as portas da minha casa estão abertas para você, é só falar, a gente dá sempre um jeito aqui para atrair a sua família, então vai ser um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Opa, show de bola, agradeço meu irmão, então, eu estava até falando com a esposa, a partir do ano que vem vamos dar mais uma viajada, tudo e tal, temos que aproveitar mais a vida, eu vou conhecer, se não conheço, tivei perto, que era Rio das Rui, como eu te falei, eu vou aí, aí para a gente selar a nossa cidade, vai ser fácil, fácil, ou você ou o Renato, ou tu paga o chope, eu faço a visita para vocês. Vem cá aí, Renato mandou mensagem, o mundo do futebol dá volta depois de 22 anos, encontrando um amigo, abraço Pereira. Pois é, show de bola Renato, mais uma vez, abraço, para você ver, eu até brinquei com ele, falei, Renato, para tu ver como é bom a gente ser do bem, andar sempre, assim, bem na vida, fazer as coisas corretas, se é uma coisa que o cara tem feito de errado, tinha encontrado de 22 anos, mas que bom que foi 22 anos aí, um amigo aí também que a gente conheceu, e a tendência é aparecer mais, devido às redes sociais, vem ajudando bastante, prejudica em muitas coisas, mas ajuda bastante. E o teu programa, Lenato, sucesso para você, meu irmão, beijo no teu coração, fica com Deus, esse programa aqui é do povo mesmo, já tinha participado de vários, mas assim não, faz de conta que a gente está aqui, numa resenha, num churrasco, conversando à vontade, tá? É bom torcer, muitos likes aí pra você, e vai dar tudo certo na tua vida. Valeu qualquer coisa, é só me chamar ali no telefone, no PV, no particular, tamo aí pra se ajudar, fica com Deus, sou de bom pra ti, tua família, tamo junto. Um abraço aí a todos que assistiram nós, né? Hoje aí, é sucesso, quem acompanha a gente é, acompanha nosso amigo, vou botar ali no clube Porto Belência ali, vou esticar ali o teu insta ali pro pessoal, o Patijucas aqui, vamos fazer uma grande propaganda aqui, você não é vereador nem prefeito, mas vamos fazer uma propaganda pra você. Obrigado, a gente agradece. Então, eu quero mandar um beijo aqui pra todos vocês aí de Tijucas, pra você, pra toda a sua família aí, muito obrigado, Iroge Pereira, hoje o programa, então é isso aí galera, o programa Leandro Gatti, você vai ficando aqui mais uma terça-feira, uma ótima semana, e lembrando a todos vocês, nesse final de semana, o programa Leandro Gatti, você vai estar transmitindo ao vivo, a final do campeonato sulino, sub-17, onde o Esporte Clube Ipiranga de Mimô do Sul, vai enfrentar o Forte Ipiranga da Barra de Marataíras. Então, fiquem ligados, o programa Leandro Gatti, você, domingo ao vivo. Então, vamos lá galera, um abraço a todos vocês. Iroge, uma boa noite a todos vocês que nos assistiram aqui, até a próxima terça, se Deus quiser. terça-feira que vem, Adãozinho, Eisson Caetano vai estar com a gente aqui. Então, fiquem ligados, vem com a gente. Abraço a todos vocês. Para o Adão, não ficar nervoso, que eu vou acompanhar, Adão, quando fica nervoso, ele foge da concentração. Abraço. É bom acompanhar, fica com a gente. Bom, te cuida aí, tá? Abraço. Rapaziada, boa noite a todos. Todo mundo.